Música O que você quer ser quando você crescer? Toda criança, pelo menos uma vez, é indagada com essa pergunta. A repórter Angélica Paiva aproveitou a visita a uma escola aqui de Rio Branco e fez essa pergunta. E por incrível que pareça, as profissões dos sonhos mudaram bastante. O que você quer ser quando crescer? A pergunta tão presente na boca dos adultos, nem sempre encontra a resposta. Filho! Filho? Ah, que bom! Mas filho você já é, né? Independente da profissão, existe um conceito que move a escolha, o imaginário. Assim, brincando de ser adulto, cada criança cria expectativas sobre o restante de suas vidas. A escolha da profissão, portanto, é a escolha de um modelo de vida onde estão os sonhos, os ideais. Nas ruas de Rio Branco, percebemos que os ideais da meninada estão bem, digamos, diferentes. Por aqui, não registramos modelos, atrizes, astronautas e nem jogadores de futebol. Aqui é a profissão comum que é glamourizada. O que você quer ser quando crescer? Professora. De policial. Bombeiro. Eu quero trabalhar de caminhão de ambulância, de carregar mortos. Policial. O que você quer ser quando crescer? Veritinária. Policial. Eu acho que você tem cara de... professor. Não? Você tem cara de... dentista. Tá mostrando os dentes. Dentista? Não é esconder os dentes. Médico? Médico. Policial. O que, então? Modelo. Cobradora. Cobradora de ônibus? Por quê? Porque é legal quando você só puxa e quando a pessoa passa na roleta. Meu sonho de criança.